Galo, galo gols marcados, porém agora zerou tudo, as seis melhores equipes se classificaram e eu acredito que vai ser um hexagonal muito parelho muito competitivo, as equipes do interior que se classificaram são equipes de qualidade e o Vila Nova é uma delas estreamos fora de casa lá em Nova Lima e eu tenho certeza que vai ser um jogo duro, porém o Atlético vai com força para buscar esse título Mineiro de Júnior. Você falou dessa campanha em nove vitórias e três empatos, o Atlético líder, invicto, isso é um aditivo a mais para dar uma confiança para você para os jogadores conseguirem esse título Eu acho que sim, eu acho que vai iniciar a fase final e nós não podemos esquecer tudo o que fizemos para trás até chegar aqui, a equipe fez ótimos jogos na primeira fase e agora a gente conseguindo melhorar ainda mais o desempenho e aliar isso a resultados positivos o campeonato de pontos corridos é o campeonato justo premia aquela equipe que tiver o melhor desempenho nas dez partidas finais, então acredito que a gente tem condição de repetir esse desempenho da primeira fase e trazer o título de Júnior para o Atlético Tá aí, esse é o técnico Diogo Giacomini, vale lembrar que no sábado o Sub-15 e o Sub-17 também estreiam no hexagonal contra o Social em São João del Rey Guilherme Assunção para a TV Galo